São imagens exclusivas, eu vou chamar o Fred Silveira que vem ao vivo aqui agora com a gente pra gente falar sobre esse caso. Fred, meu Deus, olha o que que acontece, uma briga de vizinho acabar dessa forma, meu pai amado. Fred, coloca a imagem, por favor. Pois é, Branquinha, essas imagens aí do circuito de segurança desses apartamentos residenciais mostram o começo de toda a discussão, inclusive o momento em que esse rapaz que recebeu a facada ele volta para o apartamento dele e depois retorna para onde ele teria começado a discussão. As imagens mostram inclusive que a casa, o apartamento ali na porta, havia uma grade, essa grade ela é arrombada por esse rapaz com chutes, as imagens são bem claras, ele bate bastante nessa porta até conseguir arrombar ali essa grade inicial. Depois que ele arromba a grade, ele chuta a porta várias vezes até também conseguir entrar no apartamento. No momento em que ele abre, ele consegue abrir essa porta, a gente percebe que aparece uma mulher e aí ele entra no apartamento e lá dentro só mesmo a perícia vai poder conseguir dizer, Branquinho, o que que de fato aconteceu. A gente mostra aí essas imagens, que como você disse muito bem, de uma discussão que teria começado por causa de lixo, que uma senhora que seria a avó desse rapaz da vítima teria jogado no apartamento de baixo, os moradores já haviam reclamado várias vezes para o pessoal do prédio dizendo que não suportavam mais essa situação e aí o jovem foi então tomar satisfação, tirar satisfação desse apartamento como as imagens mostram muito bem. O delegado foi muito claro nessa situação, dizendo que por enquanto é muito prematuro falar sobre legítima defesa, mesmo que as imagens mostram ali que o rapaz invadiu o apartamento com uma arma e acabou atingido ali pelo rapaz de dentro do apartamento. Mas aí mostra também a banalidade de toda essa situação. A gente lembra aqui que o rapaz que acabou atingindo, o homem que invadiu o apartamento, ele continua preso, deve passar por audiência de custódia, aí a justiça vai realmente decidir se ele permanece preso ou ele responde em liberdade, aí buscando nesse caso a defesa, uma situação de legítima defesa. Branquinho? É, como você bem disse, Fred, pode ser essas duas coisas, né? Ou pode ser, pode-se ter o entendimento da legítima defesa, porque como o doutor Vinícius Telles disse, a imagem tem, mostra que o rapaz invadiu a casa, só que lá dentro tem aquela prova pericial da cena do crime que vai dizer mais ou menos o que aconteceu. Ou pode ser no mínimo aí o homicídio privilegiado. Muitas pessoas, é um termo estranho, né gente? Mas o que é o homicídio privilegiado? É quando você acaba matando ali depois de uma agressão, de algo assim, né? Motivo de irrelevante valor moral, alguma coisa assim. A investigação vai apontar, só quero trazer uma coisa, Fred tá aqui com a gente, explicou muito bem. É, pra que você em casa entenda, por favor, nós, pra passar aqui, a gente acelerou a imagem. Esse vídeo é maior. Então, quando você vê o momento que o rapaz entra ali, ó, ele vai entrar, o vídeo vai cortar, depois o rapaz que matou vai sair e trancar a porta, ó, tá vendo? Isso teve um corte, gente. Teve um momento de alguns minutos em que o rapaz esteve lá dentro e aí depois, como a gente tem aquele corte ali, foi quando o rapaz saiu. Então, não é seguido. Por isso que pode causar certa confusão. Muito obrigado, Fred. Daqui a pouco, a gente volta.